A verdadeira música sertaneja, aquela tocada com viola e violão, café com viola, acontecendo esse final de semana aqui em Matão. Isso é muito bom, né? Não digo nem resgatar, mas a música sertaneja, a viola e o violão, uma coisa que nunca pode ser esquecida, né, Lígia? Jamais, né? Faz parte da nossa cultura, faz parte da cultura popular brasileira. E é lindo a gente ouvir essas canções, porque elas nos trazem uma certa calma, parece um reencontro com a beleza das coisas, com o amanhecer dos lugares mais distantes, né? E é uma grande alegria para nós, nós podemos oferecer esse café com viola dentro da Semana dos Museus, porque os nossos alunos também de viola, das oficinas de viola, com o professor Benedito, podem mostrar um pouquinho daquilo que eles aprenderam e daquilo que eles conseguiram conquistar durante esses tempos que eles fazem essas aulas. E assim nós oportunizamos que eles mostrem o trabalho e oferecemos para as pessoas um momento de lazer e encanto. Mesmo porque o som da viola é tido como um dos sons mais bonitos em se tratando de instrumento de corda, né? E hoje o jovem também, né? Ele se interessa pela viola, por música de viola. É uma coisa que nunca vai morrer, né, Lígia? Ah, jamais. E cabe a nós, que estamos à frente de um departamento de cultura, promover esses momentos para que essas coisas também não se acabem e que as pessoas cada vez mais se interessem por esse instrumento que é muito tradicional da cultura brasileira. A música sertaneja raiz, cantada por quem traz no sangue o gosto pela verdadeira música sertaneja. No ponteio da viola, a música sertaneja ganha vida, conta suas histórias. O sertanejo raiz e o som da viola nunca vão deixar de existir. Quem disse que a viola morreu é louco, é como o samba. Não tem acordo, porque é bonito o conjunto de notas, assim, tcham, você bate, lembra uma guitarra portuguesa, lembra violão espanhol, é, nossa senhora, é muito bonito. Agora, a gente vê também jovens, né, se interessando por aulas de viola. Você vê aqui na sala quantos meninos com vontade de tocar. Eu estou treinando eles, e gente com bastante idade também tem vontade de pelo menos um pouquinho jogar. E a pessoa que estiver interessada pode procurá-lo? Só fazer a inscrição lá no Espaço das Artes, com a Secretaria Rosa, marca, são três dias na semana, segunda, quarta e quinta. A aula é o dia inteiro, uma hora de aula para cada aluno. E é individual, não tem junto, para ficar misturando nada não. É um cada vez, a gente vai fazer o que pode para cada um. É importante que a cidade, a parte cultural da cidade, se preocupe, né, no resgate da verdadeira música sertaneja. Não tem dúvida nenhuma. O povo escondido adora isso, rapaz. Só não gosta quem não ouviu a viola ainda. Você é violeiro, você sabe. Ouve e tem vontade de cantar. O coitado do caboclo, ele chega do serviço, ele está um pouco magoado, ele vai na viola dele, está em cima da cama, ele dá uma riscadinha nela, o peito já enche assim, ele já começa a enfrentar a vida. É assim, é assim. Está dentro do coração, do sangue, está um negócio incrível. A viola é muito bonita. E eu faço o que eu posso lá para os alunos, viu? O que eu posso lá para os alunos, viu? Meu tempinho de criança